Esta será a última canção que cantarei ao me despedir Depois verás então em breve eu partir Para não ver então o teu sorrir Esta será a última canção que cantarei Ao me despedir Quando eu te abraçar chorando Para seguir e te deixar cantando Música Música Cantarei ao me despedir Quando eu te abraçar chorando Para seguir e te deixar cantando Música 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 Música